Quando a gente arrumou as coisas pra vir, eu só pedi uma coisa pro Ismael, uma, e confiei nele. Eu disse assim, Ismael, coloca a minha Havaiana na mala, enquanto eu estava descendo as coisas. Depois eu perguntei pra ele, colocou? Ele falou assim, coloquei. Colocou, Ismael, a Havaiana que eu te pedi na mala? Não, tá ali a Havaiana. É, olha a cara dele, satisfeito. Ele fica todo feliz quando ele faz essas coisas. Fica todo orgulhoso dele. Olha que engraçado, gente. Olha aqui a Havaiana que Ismael traz dois pés do mesmo. O que eu faço com isso aqui agora? Dá pra usar, só você virar. Vai encarar isso aqui, ó, virar o contrário. Eu não sei mais o que eu faço, sinceramente. Eu não sei. E é isso. E ele botou roupa, porque querem tirar foto. Aí eu tô com esse chinelão aqui, ó, peraí. Tô com esse chinelão aqui dele. Ou é isso, ou é o tênis, que ele tá falando pra eu botar tênis. Não vou botar tênis, cara, com essa roupa normal. Fora que é super... Nada a ver se botar o tênis, o pé fica esquentando. Você vai com a Tiaça, você vai com a minha fotógrafa. E vambora, que Ismael hoje quer tirar foto. Vai tirar as fotos e vai dizer que tá ruim. Espera só pra vocês verem. Vai fazer merda aí, Jacai. E quebrar a mesa aí. Por que eu tô com esse seu chinelo? É porque você não trouxe o meu chinelo. Não, maior que o pé dela. Eu peguei o chinelo dele também. Ainda quase cai em cima da mesa. Quebrar um sadrinho esse daí. Tem que deixar o carro aí. Agora, olha quem saiu do quarto. E agora eles vieram conhecer, né? A parte externa do hotel. Porque eles só queriam conhecer a parte do quarto. Mas aí agora vieram. Neblina. Bora lá, para a parte externa. Ele hoje é que eu achei pelo... De 50 mil, né? De 2 bilhões. De 2 bilhões. Isso aí, irmão. É, irmão, é. Rapaz, que luta, hein? Você escondeu de quem esse cartão? Tá no meu bolso. Não tá, não. Ah, tá. Vai, abre lá. Então, até amanhã. Ah, tchau. Você já tá expulsando a gente? Vamos, vamos lá um bocadinho. Vamos visitar nossos vizinhos. Vamos enfadar eles. Vamos bagunçar o quarto deles. Eu não vou enfadar eles. Não vou enfadar eles. Sim. Vamos acordar... Tá na hora, meus filhos. São 10 da manhã. 10 e 10. 10 e 10 da manhã. 7 e 10. 7 e 10. Bora acordar? Porque eu já acordei, já andei por esse hotel inteiro, até lá no estacionamento, já gravei tudo. Você já foi? Já. Você não dorme, não? Por quê? Eu durmo, mas acordo cedo. Porque aqui, porque dormir, a gente dorme de graça em casa. Aqui a gente não paga pra dormir, não. Tá bom? Olha o dia, olha só. Ah, rapaz, tem janela aqui, não fica aberta não. Não, só tá neblina. Isso aqui é suor. Não, tá chovendo? Não. Deblina. Esse barulho são vários ar-condicionados ligados. E o barulho da natureza. Vamos acordar. Fechei. Tchau, levanta, tá? E aí, são 10 da manhã. Acabou o horário de café da manhã? É tudo verdade. Vamos acordar. Vamos acordar. Vamos acordar. Vamos acordar. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto